O Museu Nacional de Arte Antiga apresenta Identidades Partilhadas, a grande pintura espanhola das coleções portuguesas pela primeira vez em exposição. Obras de Bermejo, Morales, Zorbaran, El Greco, Murillo e outros grandes mestres. Identidades Partilhadas, Pintura Espanhola em Portugal, até 30 de março no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa.